Bom amigos policiais e bombeiros militares, estamos aqui para gravar mais uma revista eletrônica e aqui nós estamos no galpão da Cifaz, onde as associações terminaram neste momento a nossa reunião para fazermos a pauta de reivindicação junto ao comando o novo comandante-geral da PM, coronel Josiel, levar ele ao conhecimento dos interesses que a categoria tem, que está dentro da sua alçada, o qual mesmo pode nos ajudar diretamente já colocando em prática as nossas indicações ou levar o conhecimento das autoridades superiores para ver se aprova o que nós estamos fazendo. Esse documento é considerado a seguinte pauta, que foi aprovado pelas associações da Cifaz, da Asapol, pessoal da Rede Democrática, a S.O., a C.A.P., a S.S. Armilk e a Asof, que estiveram presentes nas reuniões, na reunião neste momento, que acaba de encerrar, e daqui um pouquinho estarão aqui comigo na gravação da revista, para tornar público a todos aqui agora, neste momento, o que nós vamos reivindicar, vamos fazer a documentação e no dia da reunião com o comando, nós vamos também tornar público para que todos os senhores tomem conhecimento. Dentre os que nós estamos solicitando, primeiro, a diminuição do interstício, a aplicabilidade dele para que promova mais companheiros na próxima promoção que vai acontecer no mês de agosto. A questão do Xoaim, que fique claro para o nosso comandante, nós vamos deixar claro para ele, que no momento que o governador reuniu todos os subtenentes no Palácio do Buriti, e naquela época mais de 600 subtenentes, e naquele momento foi feita uma promessa de que habilitaria 600 sub, para que esses subs que estavam lá neste momento não fossem prejudicados com o decreto que vai cair o ano que vem, enquanto isso se faria a reestruturação, etc, 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 e a reestruturação ainda não foi encaminhada, nada mexeu, e está terminando, e esses subos já deixaram de fazer cinco provas do Xoaim, e estão correndo o risco de no ano que vem fazerem a prova com 7 mil policiais, onde os terceiros sargentos também poderão fazer a prova, que é um grande absurdo fazer um concurso público interno na Polícia Militar, e vai ser mais concorrido até mesmo do que um concurso externo público, então isso a gente não quer, nós tiramos as provas do cabo e de sargento, os cursos dentro da PM, e vamos jogar para o subtenente, a promoção hoje que todo mundo reconhece que é legítima, que não ocorre injustiça, e nem dá processos judiciais, é a promoção por antiguidade, que aí cada um chega na sua vez e é promovido. A outra questão muito importante, que me mandaram e-mail, eu até agradeço os e-mails dos companheiros que mandaram aí, com relação ao CAP e ao OCAE, com relação ao CAP, nós queremos que seja feito à distância, inclusive foi levantado uma ideia aqui hoje, que está tendo um curso que é o POP, curso operacional padrão, que se a gente aproveita até esse curso como sendo equivalente ao CAP, como ele é de curta duração, pode se acrescentar até o curso de pistola, para quem fez tudo, então pega esses cursos e equivalia ao CAP, para que todos que fizerem esse curso, se estiverem na época de ir para o CAP, passem a receber esses 20% a mais, correto? E com relação ao OCAE, para aumentar o número de vagas. Muitos companheiros estão aí, primeiro sargento, com 30, 35 anos de serviço, estão indo embora e não estão recebendo os 30% a mais do CAP. Então, que o comando atende para esse detalhe e mande mais pessoas para o CAP, para aumentar o número de vagas, certo? A reivindicação também que fizeram para a gente. Outra coisa que é importante, que também nós vimos, a desaceleração. Ah, o que é isso, Pau? É aquele companheiro que está indo embora, já para o curso militar, fechou o tempo dele, e o que acontece? Ele agora precisa daquele tempo para se adaptar a vida civil. Então, que seja feita uma portaria, por parte do comando, regulamentando três meses para esse cara poder sair, ficar à disposição da DP e se ambientando momentaneamente a nova vida que ele vai levar, correto? Porque tem oficiais hoje, comando, que adotam o critério de três meses, outro mês, outro mês. Então, não tem nada regulamentando isso. Nós queremos uma regulamentação com relação a isso, certo? O expediente, que o expediente volte a ser nos modos antigos, tirar esse pessoal desse expediente absurdo, que fica tirando peogia na rua. Nós entendemos que o expediente é um serviço importantíssimo, fundamental para a categoria, e o cara passa a semana toda preso, aí ele ainda vai enxergar. Vai tirar o serviço dele do expediente, ainda tem que tirar o serviço fora. Eu ainda, aliás, estamos levando também a sugestão para o comando, de que toda sexta-feira o expediente seja no período da manhã. Por quê? Porque no período da tarde o cara pode ir no mercado para fazer as coisas dele, e aí aumenta um pouquinho mais o descanso dele, para ele ter mais tempo para ficar com a família dele, cuidar das coisas dele, certo? Inclusive, até mesmo companheiros que dependem também de tirar o voluntário. Aí vai ter a sexta, sábado e domingo, então um decidir é para tirar o voluntário, e aí ele ficando quatro voluntários por mês, correto? Essa é a média que a gente quer que todo mundo tire. Subjúris, não esquecemos de vocês, companheiros do subjúris, vamos ver com comando o que pode ser feito, e avaliar para o governador a questão da anistia, um decreto anistiano que foram muito já ganharam. Mas aqueles que não ganharam fica apreensivo, quem é que vai trabalhar em paz, sabendo que a qualquer momento ele pode perder o emprego dele? Ninguém. Então está aqui também a questão do subjúris. O uniforme, o companheiro pediu para agora no período mais quente, esse período de seca, de verão, e também faço assim uma portaria, regulamentando o uso da camiseta interna, tirar aquela parafernália de uniforme por cima, que quem está dentro de viatura então, meu amigo, falta cozinhar dentro da viatura. Então são as medicações justas que nós estamos colocando aqui. Mesmo porque eu também trabalho em viatura até hoje, mesmo com 30 anos de serviço, nós fazemos o nosso patrulhamento, e sei o tanto que isso aqui é cansativo, correto? E mais um detalhe aqui, o contrato, que seja feito contrato para atendimentos laboratoriais e cirurgias eletivas. O que é isso? É porque hoje, geralmente quando você passa mal, os contratos da PM com os hospitais são de emergência. Então nós queremos também os laboratoriais, que é onde a gente gasta muito. E tem vezes que demora até para receber esse... Ah, não, a PM já paga o retorno. Paga, mas demora. Não é sempre que o cara está com dinheiro ali naquele momento para fazer. Eu estou precisando fazer endoscopia, tem dois anos e não consegui fazer até hoje. Certo? E agora eu vou ter que fazer uns exames do coração aí também aí. E são caros, hein? Sempre eu estou com dinheiro no bolso. Então como é que a gente vai pagar para depois receber? Aí vai deixar a coisa se agravar? Não. E as cirurgias eletivas são aquelas que são pré-agendadas. Não, o médico pediu uma cirurgia, a PM já agenda e a PM paga. Certo? É isso. E nós estamos pedindo para o pessoal. Então essa é a base das nossas reivindicações. Correto? Então, portanto, não estamos com o apoio dos senhores. Nós vamos tentar essa reunião agora com o comando o mais rápido possível, que eu pretendo gravar, se lhe permitir. Nós vamos entregar na mão dele, para que ele saiba o que a categoria quer, que ele nos ajude neste momento. E são totalmente viados, porque muitas dessas coisas aqui estão na alçada do nosso comando. Outra coisa que eu queria falar para os senhores. Certo? Eu cheguei ontem de viagem de Caldas Nova e dizer para os senhores, agradecer aos companheiros, está sendo um maior sucesso. Toda sexta-feira nós estamos saindo, R$ 130,00 no final de semana, os companheiros da PM, para ficar hospedado, um transporte de volta e mais a entrada no clube. Esse dia eu fechei a parceria com o Hotel Águas do Paranuá, da Cabe de Goiás, mostrei aqui para vocês a filmagem, onde os nossos policiais que estão se hospedando no nosso chaleste, vão poder utilizar o parque aquático do hotel. É mais um benefício para você. E essa semana também estou concluindo a parceria com a Zé, nós vamos assinar o contrato, vou nos clubes, vou filmar o clube, para que você veja o que você vai ter de benefício com relação ao clube, ao lazer. Então eu estou pegando três áreas fundamentais para nós, turismo, prazer e apartamento. Certo? Portanto, convido você mais uma vez, venha fazer parte da Armil, que é a associação que te defende, que luta por você, que procura sempre o melhor. Muitas vezes você faz parte de uma associação que não te ajuda em nada, cobra caro, seja de você, e não te dá benefício nenhum, ainda rema contra você. Essa é a realidade. Portanto, conta com vocês. Agora nós vamos gravar o segundo bloco aqui, agora da revistinha. Olha aí também, que aqui estão os presidentes das associações, aqui conosco aqui, que também vai ter o direito de falar para todos os senhores. Tá bom? Um abraço e até daqui um pouco. Tchau! Bom, gente, então agora neste momento nós vamos entrar na segunda parte, no segundo bloco da revista Eletrônica, onde estou aqui com o Coronel Camila, da Soto, não sabe aí, o Sargento Rondegama da Rede Democracia, o Major Cruz da Cifax, onde nós montamos a porta de reivindicação, não é? E dizer para cada um dos senhores que nós não pagamos essas lutas, só que agora nós estamos fazendo a luta mais inteligente, não é isso, gente? nós vamos parar com aqueles movimentos de assembleia, porque a caralho, entendemos que a categoria hoje não tem mais força para ir para uma praça hoje reivindicar, então portanto nós estamos fazendo cadeia de documento, tornando das autoridades a cadeia de documento, correto, irmão? e vamos atornar também nas redes sociais, contando aqui com o apoio da Rede Democrática, que é uma das maiores lideranças nossas aí, em parte de audiência, de entrada dos companheiros para fazer comentários a respeito de tudo aqui que nós fazemos, então faça um comentário também a respeito disso que nós estamos fazendo, correto? é isso que nós pedimos para cada um de vocês, correto da Brambiga aqui, é aquela briga síndrome, eu lembro, na hora da gratificação da Casa Militar, e não abre mão dos que se estendem para os aposentados, nós estamos pensando até mesmo em entrar em uma ação judicial, para ver se isso aí ia estendir para os nossos companheiros e for uma grande justiça, não os que estão nativos, os que estão nativos, nós entendemos que eles merecem isso aí, não é mesmo? no final do encontro, tem que ser avalio, é difícil as pessoas, pensa que passar na Casa Militar é um marco de volta, nem simples, mas também não é justo, chegar ao direito de quem já tinha esse direito adquirido, que passou por lá e agora neste momento foi podado de ter esse direito, dessa gratificação que está lá, acho que há mais de 12 anos, nessa semana, é isso? O caminho é isso aí, Major, tem essa aula para você, isso aí, Major? Não, só o que nós já discutimos aí, é o necessário, nesse momento, e é evidente que não esquecemos da reestruturação, que nós preparamos, já está preparada, é só conduzir. Isso é muito importante o que o Major falou, fica se falando muito de reestruturação, mas esquece que quem fez a reestruturação foi o nome mesmo, a rede participou, colocou lá, discutiu, debateu, nós falando no público, nós discutimos, nós fomos nas reuniões, nas assembleias, do Patrício, e do Buritinho, onde foi votado e aprovado, fomos nas reuniões, na Câmara Legislativa, então para que fazer esse processo tudo de novo, começar tudo de novo, então não tem necessidade, você está muito em caminho e vai pegar, certo? Eu acho que o caminho é por ali, e o Major foi deu uma ideia muito boa aqui, para a parte das cirurgias laboratoriais, das cirurgias diretivas, da PNM, aprovar isso aí, o Major é especialista, o novo comando, para ver se a gente é decidida, deixar isso aí parte, para ajudar a gente, principalmente para nós se aposentar. Eu só queria fazer uma referência, tem dinheiro, a questão é agilizar o processo de contratação, dos hospitais, das clínicas, para aliviar o sofrimento dos companheiros que estão com doenças, que não são caracterizadas como emergência, e precisa do tratamento letivo. Principalmente, o outro grupo dos aposentados é o mais prejudicado, se nós estamos prejudicados, imagine eles, que estão, que se ajudam, não participam de promoções, não podem tirar serviço voluntário, não tem nenhum refúgio a mais, e ainda, na parte de saúde, ainda ficar penando, para marcar uma consulta, uma guerra hoje, tinha certeza, mais alguma coisa? Não, normal, então a gente encerra, mais uma revista aqui, mandando um grande abraço a todos, e agradeço a audiência, que está tendo, aos companheiros de Tocantins, de Caldas Nova, Porto Seguro, Espírito Santo, que sempre está me mandando mensagem, e mandando, ligando para a gente, muito obrigado pela audiência, de vocês aí, e que continuam assistindo, e ficando ciente, de tudo que está acontecendo em Brasília, com relação a Segurança Pública, um abraço, e até a próxima.